Se o seu coração está perdido Divertido entre dois e um L O meu coração está perdido Deixa eu ver se abre aqui a Loi Loi é o mesmo se lê nas minhas cores Eu já não suporto esse suco Eu já não quero bola de mentira Desfeira de uma vez se aprova de fato Se é o melhor da sua vida Você sabe, cara, agora aqui, Gui, pela voz Você E quem será que você gosta mais De mim ou de mim Você decidiu O jogo é seu Eu só não quero dividir você Uê, uê, uê Não consigo viver Na minha vida sem um forte peso Eu não vou Você me saiu a amar, amar Sempre vou te amar Só tem um beijo, espera tudo É como um pássaro que voa Volta livre sem cestar Voa, voa, voa Arma livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Voa, voa Arma livre como um pássaro Vai voando pro infinito Vai voando pro Uma cidade dorme e eu aqui me lembro Quanto tempo, quanto tempo Às vezes eu não fico junto, mas tenho um momento Quanto tempo, quanto tempo Sempre sou atrasa, mas sua lembrança brilha só assim Querendo ter você de novo agarrada em mim Desculpa se eu senti saudade, se me der vontade Eu não sei fingir, faz tempo Mas eu nunca te esqueci Vem, quero amar teu corpo e Deus Sente meu cheiro, sem ter pressa de acabar Vem, eu estou aqui sozinho Desce sangue de carinho e com vontade de... Saxoprano Saxoprano Você tem meu endereço Se encontrar sou eu Eu estou cansado Só pra beber, vai, só pra beber Pode me esquecer Quero se perder Quero se perder Dessa vez pra nunca mais Rádio telefone Rádio telefone Rádio telefone Solidão entrou Vida 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 vazia Vida vazia Saudade sua Vida 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 Eu te dei uma rosa Que contei no caminho Não sei se estava no ar Se tínhamos mil Se eu agotar eu vá Mas eu sou louco, sou bonita Se alguma vez foi amar Foi amor proibido Pega, pega, vai Ai, 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 ai Você é a voz que me dá Você é um sonho em minhas portão Um abrigo de azul Um eclipse no mar Ai, 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 amor Pensas até que você é meu sol Universo de água natural Um espaço ruim Feito só pra nós hoje Ai, amor Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Tchuru, tchuru, tchuru Eu te dei minhas mãos Do meu prato mais A rosa que me dá A rosa que me dá Que me dá Você é um sonho em minhas portão Um abrigo de azul Um entrego sem no mar Ai, 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 amor Pensas até que você é meu sol Um universo de água natural Um espaço ruim Feito só pra nós hoje Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tchuru, tchuru, tchuru Minha negação linda E eu nunca pude lhe dizer Que você jamais se perguntou E onde veio nem pra onde vou E onde veio nem pra onde vou Toquei de abasor E o que importa é saber Para onde vou Minha negra senhorita O que temo é quase nada Mas tenho só como amigo Traga o que é seu e vem morar comigo Em uma paioca, lá no canto da serra Que será nosso abrigo Traga o que é seu e vem correndo E morar comigo Aqui é pequeno, mas tá pra nós dois E se for preciso a gente comenta, é boa Tem um rio que abraço Toquei de lua É uma barata que a minha e a sua Vem morar comigo Doce negra senhorita Vem morar comigo Minha negra senhorita Comigo Doce negra senhorita Comigo Amores imortais Não é só na letra da canção Por espelhar cheio de paixão Que a gente assiste na TV A sua Quem sabe só na bola Quem sabe só na bola Quem quer cuidar Que mais Amor O que é seu e vem morrer 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 Eu sabia só na FEMA Eu sabia que a minha dogma Eu sabia que em paz e o seu e vem morrer O que é seu e vem morrer Só quem tá apaixonado, eu perdi a chance Eu perdi você, não foi o que eu quis Mas todos os abraços que eu ganhei E alguma forma pra sempre morrer E agora como o fim do meu passado assisto Quando eu bater a saudade quase não desisto Meu parceiro, meu bem Desde o sonho longe muitas vezes Que era minha dor Meio ser de amigo fácil, me chamou de amor Meu bem É feliz Meu parceiro é Erly da Erly Monda Em ação, longe Erly Monda, em ação, Erly, é isso? Mas todos os abraços que eu ganhei E alguma forma pra sempre morrer Eu perdi a chance de ser feliz O que eu quis Mas todos os abraços Quem é? Quem é? Oh Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui com o solzinho na desilusão E a besteira que eu fiz Foi deixar você E ao meu lado só resta solidão E ao meu lado só resta solidão Mate do meu Se eu era humano Foi eu que errei Mas o perdão foi feito O nome dela é Bandido Rocha Mas eu tenho certeza Olha, eu senti o seu moral Eu me retenço O meu grande amor vai viver no ar Ao tocar peças e acessórios Vou voltar pra tu Que era meu Amor que vou perder você Amor que vou perder você Perto de mim Enxergo não, não enxergo não Vou rever você Amor que você, que você Dibana Dibana Mátida HM Dibana Dibana Mátida Dibana 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 Essa vai pra saber, meu parceiro, que eu vinteiro, não Para você, para você Oh, bebê Vou beber Pra não chorar Eu vou ficar em pé Na porta com tanto a pé Pra esperar você Eu comecei aqui, papai Vou sair De Marengua Procuro te encontrar E você não está E o que é que eu vou fazer Vou quebrar Oh, mulher malvada Por expresso a mulher que eu amo É, vou embora Bebe mais Veja só O homem apaixonado Quando bebe Bebe mais Bebe mais O homem apaixonado Quando bebe Puxa, meu parceiro, é o Alco É o Alco Abraço Brasiliano De Marengua Eu vou beber Pra não chorar, é hoje, cara Eu vou ficar de pé, na porta com tanta fé A esperar você, vou sair De bar em bar, marcou em cubiteiro Procura te encontrar, é tu e aquele cara das cadeiras E o que é que eu vou fazer? Vou quebrar, tudo nessa casa Vou desprezar uma mulher que eu amo Ela foi embora, ela foi embora e beijou sozinha Bebo mais, mas é só que eu vou levar Um homem apaixonado, quando bebe, bebe mais Bebo mais, bebe mais Chorando, quando bebe, bebe mais Me apaixonando, quando bebe, bebe mais Beleza Só abraçar aqui a galera das lojas Erli, Erli Moda em ação Alô Erli, tá aqui com a gente Erli Moda em ação Opa, nossa, mais uma padrocinadora, viu? Rogério Segura, pai Volta cá, volta cá Isso aí vai sair também Vai sair Dá um bom maior, dá um bom maior Essa aqui Essa aqui é o que eu tô indo até hoje, vai melhor Meu anjo azul Olha a coisa boa Onde está? Ei, que pena que eu tô solteiro, mano Quem saiu pra ir buscar Estrela E não calar Sete semanas sem fazer amor Não é ruim Que, que, pra mim Oh, 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 oh Andes, dá som Tranquilo aí Maragação E em que o mar vai voltar E anjo Volte logo Anjo mesmo Se é pra beber, beijar na boca, irmão Vai Não tenha medo Desse amor bonito Desse amor bonito No seu amanhã Ah, eu vejo, anjo Não tem nada Não tem nada De pegar Só tem gosto De noção Não tenha medo Desse amor bonito Desse amor bonito No seu amanhã Ah, eu vejo, anjo Não tem nada De pegar Só tem gosto Sabe ser Vizinho Não tem nada De pegar Só tem gosto De lançar Eu vou beber Pra esquecer Essa ingrata Que me amulhou Que me maltratou Por outro amor Mas eu não posso Vigar Sem explicação Eu te amo Meu bem Mesmo que tu tenhas Outro Alguém Será essa coisa? Oh, mulher malvada Tu maltrata Quem te ama Quem um dia te leva pra cama Se o amor E te levou Não me faça assim Pois eu sou Um pobre homem Que te ama E tem o mar Mesmo assim Eu sou no mar E o povo Arapa-lanul Que eu sou um corpo consciente Eu sei de tudo E não faço nada Porque amo Essa ingrata É nesse sonho Que eu te encontro Eu não existo Entrego os pontos Você me toca Peri, peri Na nossa porta Olá, olha a gente Você me transforme em rio Você é a cachoeira Você me transforme em céu Você é a rebasseira Você me transforme em noite Você é o meu luar Sempre roda pra me amar Você me transforme em nada Você é o meu luar Você me transforme em calma Você é o meu lençol Você me transforme em plata Você é a minha rainha Você só me faz feliz Você pode revirar o muro E não vai achar Amor é igual a eu Coração dá de volta na cabeça Não entende como te perder É uma sensação Estás sofrendo A mesma saudade O mesmo mal Te amo Eu duvido Que você não me ama Eu duvido O que eu der nessa cama Eu duvido Em teu sonho Não chama por fim Acredito Que a paixão não bateu Acredito Seu desejo Só eu não acredito Vou dar briga de amor É assim Eu duvido Que você não me ama Eu duvido O que eu der nessa cama Eu duvido Em teu sonho Não chama por fim Acredito Que a paixão do filho Pai Deus é o sonho Acredito Toda briga de amor É assim Aí você tenta esquecer E não consegue Tentei me proibir De pensar em você Mas como desisti Do que eu mais quero ver Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era Eu te amar Ah, meu amor Que raiva que ele dá Quero que eu brinquei Sabe, vai Madrugada e as floridão Parece que está vindo alguém Viram a respiração Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero ver Dizem que a maré sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar a revelar Acho que na cidade Querer E me machucar Não deu certo uma vez Aí nunca mais E nunca mais vai dar Depois do que Oh, depois de ver com outra E lasca Não era Eu te amar Ah, meu amor Que raiva que ele dá Madrugada e as floridão Parece que está vindo alguém Viram a respiração Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero ver Dizem que a maré sofrer Dizem que a maré sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar a revelar Acho que na cidade Querer E me machucar E me machucar E me machucar Não consegui O meu corpo Paguecer De madrugada Gritei Seu nome Estourado Sem perceber Mas a saudade Mentiu pra mim Era no troço E você Tá faltando amor Tá sobrando espinhos Chocando meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá faltando amor Tá sobrando espinhos Chocando meu coração Os amigos É, vai dar certo Vai, vai dar certo A saudade A solidão Tá doendo Socorro Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha Não vai dar sim Tá doendo Do fogo Meu parceiro Damião do Raul X Damião do Raul X Tô sofrendo Teu Rogério E teu Damião É Mas é Cicou Parabéns Parabéns, babai Essa mais apaixonada De Godal Viva Para o repertório Isso aqui é repertório Para a rede grande Parabéns O que será que está acontecendo? Aconteceu Eu não consigo entender Talvez você Talvez você esteja me afogando Eu aqui me acabando Esse é pra beber, pai De saudade de você Por que você me deu seu telefone? Ô mulher ruim Se eu ligo pra você, você não é Tá sofrendo Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida Agora só na voz Só na voz Então já o Jack Vai Vem comigo aqui Vai, Kiki Não, não pode ser Que era toda mentira Que me disse eu olhar Não pode ser Cabeça toda Nascer de amor nos outros Me faz de conta Eu queria ver você no meu caminho Acordar fingir que não estou sozinho Nesse quarto Reventar o paraíso pra nós dois E parar os sonhos seguintes que ficou depois Do nosso amor Apesar do meu silêncio Mas eu devo dizer Que eu me sinto um passarinho Sem poder falar Eu preciso lentamente me reconstruir Esse meu amor Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Mas é te encontrar Para mim, por favor Desde essa bondade Quero entrar na tua vida Caminhar no teu caminho Trago essa verdade Não se louca Libertando da tua boca Quando o sol amanhecer Sou sozinho Tenho a alma Tenho a alma A alma do ano Que ainda fez Amando a boca Eu tô tentando Se esquecer É difícil Pois alguém da casa ao lado Vizinho Vive com Obrigado e na flor Cheiro Isso faz lembrar você Todas as canções Falam de amor Que prazer Sonhos e paixão Que a gente é sempre Que te vê Só que teu amor E tempo não é pra Mas a casa onde o rádio Vai me fazer chorar Eu sei te ver Oh, pra nós Obrigado e na flor Por falta de você Viva cada um pouco Que desalece Na canção Você mandou de machucar Meu coração Uma barulhinha Se te encontrar Oh, deixa a música Que o rádio vai trocar E você sem mim Também está Na escuridão Acho que é melhor Te procurar Não peça pra vida Que a vida Não pode te dar Não peça pra onda Que é Lá do fundo do mar Ela perde muito Não merece Que a pena Pai Me masca Do seu olhar E em sete lá Deixa a boca Do gosto de amar Põe o envelope Se a cara Ainda está de fora Orelhos não vão mais Léguas Mas vão embora Se os dias Não fosse Se os dias não fosse Não fosse Não tivesse Se não fosse Com cabeçaduras Seríamos iguais Não fosse Nem te prender Vou esperar o amanhecer Pra você ver o cor Oh, cabra Se o amor Com a solidão Tentei culpar Meu coração Perante as esteiras Pra não chorar De ar Pra não chorar De ar Outra vez Eu vi matar Minha vontade Peraí, migói Outra vez Vou terminar você De saudade Outra vez Voltei por desbraço De novo Quer te pedir Um socorro Por Deus Eu te amo Eu te amo Eu te amo Outra vez Meu corpo Eu entrego A você Outra vez Eu não consegui Te esquecer Outra vez Outra vez Eu te amo Por Deus Eu te amo Eu te amo Eu te amo Minha placa A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Quando chega esse ponto Aí pronto, ô minha flor Você não sabe mais das minhas coisas Alô, Maridete Aniversariado hoje, Maridete Obrigado, minha flor Boa noite E aí E aí